Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e hoje vamos fazer mais um tutorial do FreeCAD 3D, trabalhando com as condições de restrição, criação de arcos e concordâncias de arcos e linhas, logo depois da vinheta. Então, neste vídeo, nós vamos fazer aqui um suporte, a modelagem de um suporte, e o objetivo é fazer o que? É apresentar como conseguir controlar as... Então, neste vídeo, nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com esse suporte, a modelagem desse suporte, de forma com que a gente consiga observar como utilizar as restrições, como trabalhar com as concordâncias, com os raios, o círculo que nós temos ali, e esse slotzinho aqui, essa ranhura, como fazer essa ranhura. Então, para começar aí, nós vamos mudar aqui, trabalhando com parte design, vamos criar aqui um novo arquivo, um sketch, vamos escolher o plano XY e começar o trabalho sobre esse plano. Então, as dimensões que nós temos aqui, nós vamos começar a fazer a partir do que? A partir deste raio. Eu não vou trabalhar com nenhuma ferramenta que seja, que agilize o trabalho, por quê? Para poder mostrar como mexer com restrições, para quem está começando a mexer mesmo com o FreeCAD, e depois, no vídeo próximo, nós podemos fazer o uso das outras ferramentas. Então, aqui, eu vou começar a trabalhar com um arco, tá? Esse arco, nós vamos pegar essa condição, criar um arco com um ponto central, que é esse cara aqui. Então, seleciono, já coloco aqui preso na origem. A importância disso é você restringir o número de restrições. restrições, redundante, né? Você trabalhar com a menor quantidade de restrições. Então, observa que quando você passa por cima da linha, ele já indica que vai aparecer uma possível restrição ali, ó. Então, eu já tenho aqui os dois elementos restritos. Que restrição que é essa? É essa aqui de cima. É fixar um ponto num objeto. Quer dizer que esse ponto está preso na linha. Da mesma forma que esse ponto também está preso na linha, e resulta num grau de liberdade apenas. Então, aqui, eu já posso colocar a dimensão para esse raio. Esse raio aqui, ele vai ter 30 milímetros. Então, pode ver que ele já ficou restrito, já está tudo verde. Claro, não formou nenhum volume, nem nada, né? E agora, nós vamos continuar aqui, para poder fazer essas linhas. Então, essas duas linhas aqui, eu vou pegar linhas verticais, uma linha qualquer, vou partir deste ponto, já está selecionado em amarelo, vou desenhar essa linha presa na própria, no próprio eixo. A mesma coisa aqui, ó. Vou desenhar a linha também presa no eixo. Observe que ele já vai mostrando as restrições para nós. Esse ponto está preso no eixo, e esse ponto também está preso no eixo. Vou colocar nessa dimensão, como sendo uma dimensão vertical, então eu vou pegar esses dois pontos, e vou colocar aqui, como sendo 15.5. Tanto para esse, para essa linha, quanto para essa linha aqui, 15.5 também. Então, vou melhorar, dar um ESC para sair do comando, vou melhorar a posição dessas cotas, vou colocar mais para cá, ó. Para poder ficar uma forma mais visível e amigável, né? Então, nós já temos aí as duas linhas montadas. Vou construir uma outra linha aqui. Essa linha, ela vai ter uma certa inclinação. Então, eu vou marcar aqui esta linha, a partir daqui, ó. Então, a dimensão dessa linha, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma dimensão horizontal de 12, então, vou marcar aqui 12, e uma dimensão vertical também de 12. Só lembrando que eu não estou trabalhando com outros recursos que poderiam facilitar o uso aí, e o desenho. Nós estamos aqui, o objetivo desse vídeo, é exatamente poder mostrar como utilizar os elementos geométricos, tá? Então, aqui, ó, 12 e 12, seria uma linha com ângulo de 45 graus, né? Mesma coisa na parte de baixo, linha vertical, então, distâncias verticais, é o que eu vou marcar, vai ser de 12, e pegar aqui uma distância horizontal também, que vai ser de 12. Então, ficou, está ali na mesma forma, em termos de simetria, o que nós fizemos na parte superior, nós estamos fazendo na parte inferior. Agora, nós temos aqui, uma outra linha, que ela vai ser horizontal, então, ela vai ser uma linha de 30.5 milímetros. Observe que quando você vai desenhando, ele já coloca a restrição aqui, ó, horizontal. Então, isso é importante também quando você faz o desenho, para você poder saber se essa sua linha, ela é horizontal mesmo, ou está com algum ângulo, ou está fora do que você está estabelecendo, né? Então, essa distância que nós vamos ter aqui para essa linha horizontal, vou marcar este ponto e este ponto, ele vai ser de 30.5. O que eu poderia fazer? Aqui, mostrando uma possível restrição. Essa linha, ela vai ser igual a essa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na restrição de igualdade. Então, eu clico aqui na restrição de igualdade, seleciono a linha superior e a linha inferior. Pode ver que ele vai manter a mesma igualdade. Então, quando eu modificar este valor, também vai modificar este valor. Então, aqui nós temos uma outra restrição que nós estamos conhecendo aí agora, que seria a restrição de igualdade. A partir daí, nós precisamos fazer um raio, né? Então, aqui nós vamos fazer este raio, que vai ser o mesmo raio daqui de baixo. Então, o raio é aquilo que eu estava mostrando anteriormente, né? Pego o ponto central com dois pontos que formam o raio. Clicar aqui. Eu vou pegar um ponto aqui qualquer. Então, eu estou selecionando este elemento. Não é isso. De novo, vou pegar o raio. Ele vai estar aqui, próximo ao que nós temos ali em cima. Selecionei ali. Selecionei aqui. E eu tenho o meu raio montado. O que eu vou ter que me preocupar é a distância que este raio vai ter em relação à origem. Porque ele vai ser a nossa referência, né? Então, eu vou pegar aqui esta distância deste ponto até a origem, que vai ser horizontal. Eu vou marcar esta distância como sendo 65. Era exatamente isso que eu queria fazer, tá? E depois, eu tenho ali na distância vertical ele já vai ser com 22,5 que é o valor dele. Então, eu vou pegar aqui marcar este cara 22,5 Então, aqui nós temos o nosso raio montado. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui vou construir este raio a partir deste ponto vou prender neste ponto e fazer o giro formando aqui os 90 graus. O mesmo detalhe, né? Eu vou pegar aquela distância como eu havia pego aqui anteriormente 65 que é a distância que ele vai ter em relação à origem e vou fazer a marcação. Então, pego lá uma linha ou melhor uma cota horizontal e vou marcar que ele tem 65 o nosso raio aqui que eu vou ter que pegar a condição de raio selecionei aqui ele vai ter 22,5 já apareceu ali pra nós. Então, aqui nós já temos uma parte do nosso suporte já montado. Preciso criar aqui a linha pra poder formar este trecho. Então, aqui eu vou até usar o comando de igualdade, né? Vou pegar uma linha horizontal vou marcar essa linha horizontal a partir deste ponto mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo a linha horizontal a partir deste ponto essa linha horizontal ela vai ter 115 a partir deste ponto então, pego aqui este ponto com este ponto vou marcar 115 e vou utilizar aquele recurso, né? Qual recurso? Vou pegar aqui a igualdade vou selecionar esse cara com este cara opa é esse que é o grande problema muitas vezes ele não é muito favorável pra gente poder trabalhar desta maneira então vou marcar aqui 115 é o ponto não está preso este ponto ele teria que estar preso por isso que ele está com 3 graus de liberdade então vamos fazer o seguinte mesma coisa aqui em cima 65 então o que a gente vai ter que fazer? vamos pegar este ponto em relação à origem e vamos marcar uma distância horizontal justamente pra poder restringir senão ele vai ficar solto e a gente não vai conseguir fechar esse cara 65 também não tem problema que ficou com uma outra cota parecida vou pegar aqui este ponto com este ponto também vai ser de 65 agora sim eu consigo marcar a igualdade então o FreeCAD tem que tomar muito cuidado com estes detalhes então eu pego este cara com este cara pode ver que agora ele não deformou a nossa linha ali embaixo a nossa linha estava solta por isso que a gente não estava conseguindo fechar isso acontece então você tem que observar exatamente se o elemento está solto ou não pra você poder prendê-lo e colocar numa forma mais próxima do que você precisa mesmo que você tenha que repetir dimensões aqui ele tem essa possibilidade ele é bem diferente dos modeladores 3D comercial que nós conhecemos falta agora fazer o raio aqui então eu vou pegar este cara como sendo raio arco vou pegar a partir daqui em cima da linha vou marcar o primeiro ponto ali coincidente com o segundo ponto aqui também coincidente então agora eu preciso fazer a marcação dessa distância deste ponto que é o centro do nosso raio então eu vou pegar aqui a linha horizontal pego este ponto em relação a origem ele vai ter 180 então o esboço está restrito ele já vai aparecendo essa informação para nós aqui falta colocar um furo este furo aqui ó a partir do ponto que eu já estou escolhendo ali em cima com um diâmetro de 40 milímetros então aqui nosso esboço já está sendo colocado como 40 milímetros ele tem 2 graus de liberdade ainda então vamos observar o que nós temos aqui como restrição este ponto aqui vamos ver se ele vai ser coincidente aqui 180 ele já mostra uma coincidência aqui o nosso o nosso raio também já tem essa restrição então ele não fechou ainda a nossa o nosso perfil então ele está colocando aqui ainda 2 graus de liberdade vamos ver o que está solto opa volta lá no sketch esse cara está solto então ele não está preso eu preciso fazer o que pego este ponto aqui ó como coincidência seleciono este ponto aqui com este ponto aqui e aí sim ele vai ficar preso então muitas vezes se o esboço não tiver ficado de uma forma na linha verde você tem que fazer uma pesquisa e verificar porque que o elemento está perdido aí no espaço agora falta fazer o slot que seria aquela ranhura que é esse cara aqui ó cria uma ranhura no esboço vou selecionar a linha aqui e já vou abrir porque ele pede exatamente isso selecione um ponto e a abertura este cara em relação a origem ele vai ter também 65 e a distância desses dois pontos que estão aqui também vai ser de 65 essa abertura vertical aqui ela vai ter 25 com isso o nosso esboço ele está exatamente da forma que a gente estava propondo aqui né então só dar um close para poder gerar o 3D como que vai gerar o 3D apertando aqui ó encher o esboço selecionado então se você clicar aqui no pad ele já vai ter colocado lá 10 milímetros né e você coloca qual é o valor que você quer aqui na espessura nesse caso eu usei 10 milímetros para o nosso esboço se você quiser renomear aqui você pode renomear onde você pode dar um nome aí para o seu rascunho então rascunho underline suporte eu sempre uso underline para renomear aqui opa rascunho com x é cruel demais então rascunho do suporte e aqui o suporte na condição 3D suporte underline 3D fica mais fácil para você poder saber o que foi feito em cada uma das etapas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram aí deixa o like não esquece de se inscrever no canal e também fazer os comentários aí que vocês acharam do vídeo tá legal então até o próximo vídeo tchau